Eu cresci e nasci em Boneário Cambuiu, lá em Santa Catarina. E sempre fui eu e meu pai, os meus pais se separaram quando eu ainda era recém-nascida e eu fiquei com o meu pai. O meu pai sempre foi aquele homem assim rígido, que não deixava eu ir pra lugar nenhum, então era da casa pra escola, da escola pra casa. Isso até eu completar meus 15 anos. Com 15 anos ele começou a ser menos chato e começou a me dar um pouco mais de liberdade. Então com 15 anos eu podia ir pra casa de algumas amigas passar um determinado tempo e também podia começar a ir pro shopping. Aí um dia minha amiga me convidou pra ir pro shopping, era num sábado, 3 horas da tarde, só que ela ia com o namoradinho dela. Eu não tava muito afim de ir, porque eu não queria ficar de vela. Mas ela falou que o namoradinho dela ia chamar um amigo, então eu me animei um pouco mais, mas eu ainda tava com um pouco de preguiça de ir, mas tudo bem. Cheguei lá, ela tava muito arrumada, eu também tava muito arrumada, os meninos também gatíssimos. Quando ela me mostrou, me apresentou o amigo do namorado dela, cara, eu achei ele lindo, ele tinha os traços lindos, muito educado, simpático, tipo, eu me apaixonei por ele na hora, né? E a gente acabou dando uns beijinhos, começamos a conversar via WhatsApp e passamos a ser muito amigos. E ali a gente começou a se ver, a ficar e tal. Aí com seis meses que nós estávamos ficando, ele me pediu em namoro e eu aceitei. Bom, foi bem tranquilo. Meu pai, assim, era aquilo, né? Não deixava 100%, ele achava que eu era muito nova. E nesses seis meses que nós estávamos ficando, eu fiz 16. Então eu já tava ficando mais moça, né? Não tava mais tão adolescente. E meu pai meio que não aprovava 100% do meu relacionamento. Ele era um pouco chato, um pouco implicante. O fato é que com o tempo, o meu namorado passou a ser insuportável. Tipo assim, ah, onde você vai? Ah, porque você prefere estar com a sua amiga do que estar comigo. É, porque você coloca essa roupa porque você gosta de chamar a atenção de outro homem, você sabe que eu não gosto. É, porque essa cor de batom aí deixa a sua boca bem exaltada, exalada, e você gosta de chamar a atenção. Tipo, ele começou a me corrigir me colocando numa posição, tipo, de culpada. Tipo assim, como se eu estivesse errando e tá fazendo alguma coisa. E eu não percebi, era no inconsciente, claro, e eu gostava muito dele, mas aquilo me deixava muito mal também, me deixava muito sufocada. Bom, o tempo foi passando, teve um dia que ele simplesmente se alterou e veio pra cima de mim pra poder me agredir. A gente acabou brigando e tal, mas a gente voltou. E nisso, o meu pai falou, vocês não vão mais namorar, eu não quero vocês dois mais juntos, é pra colocar um fim agora. E é óbvio que eu não queria de jeito nenhum, e ele também não queria de jeito nenhum, foi quando ele teve a brilhante ideia da gente fugir, da gente simplesmente fugir. E nisso, gente, detalhe, eu já tava já pra completar os meus 17 anos de idade. Então, tipo, tô resumindo, mas foi basicamente isso. Quando eu fiz mais ou menos os meus 17 anos, a gente fugiu de casa, eu fui morar na casa dele. Quando eu cheguei na casa dele, cara, tudo começou a ficar horrível. Porque ele chegava tarde, ele não dava satisfação, se eu quisesse saber onde ele tava, ele gritava comigo. Se alguém estressasse ele na rua, ele precisava descontar em mim ou em alguma coisa, acabava quebrando alguma coisa da casa pra não quebrar em mim. Muitas vezes me jogava no chão, me empurrava, me agredia. Saía de casa e me trancava dentro de casa. Me trancava mesmo pra eu não fugir ou pra eu não ir embora. Várias coisas, né? E nisso, ele me humilhava, ele me desprezava, na frente dos outros, sabe? Ele falava, tipo, que eu não tinha onde cair morta. Não, era bizarro. Até que eu arrumei um emprego, graças a Deus. O meu sonho sempre foi ser advogada, minha família tinha uma boa condição. Mas eu pensei assim, não, vou trabalhar, vou ter meu dinheirinho, pelo menos assim, pra eu me manter na faculdade e tal. E eu arrumei um emprego. Com três dias que eu tava trabalhando, ele apareceu lá na porta do meu emprego, fazendo um escândalo. Gritando, falando que eu tinha traído ele, que eu não prestava, que eu não valia nada, que eu nunca ia crescer na vida. Nossa, ele me humilhou, me xingou, ele fez um escândalo. Que no outro dia, meu patrão me demitiu, porque ele disse que não podia permitir esse tipo de comportamento na frente da loja. E que se eu causava isso, infelizmente, eu não podia continuar ali. E eu fiquei muito com raiva dele. A gente chegou em casa e ele começou a falar pra mim assim, que mulher dele não tinha que trabalhar, que qual era a necessidade que eu tinha que trabalhar, que mulher dele tinha que ficar em casa, tinha que lavar a roupa, ele tinha que chegar e tinha que ter comida pronta, que a comida tinha que estar feita e o chão lavado, as roupas lavadas. Ele queria eu como empregada. E eu comecei a bater de frente com ele, porque como eu sempre quis estudar e trabalhar, isso não era o que eu queria, né? E a gente acabou brigando e ele simplesmente falou assim, é mesmo? Então vaza da minha casa, some daqui, eu não quero você aqui. Ele pegou todas as minhas coisas e jogou, me jogou pra rua. E eu tive que ir pra Blumenau, onde minha mãe morava. Aí eu cheguei lá na casa dela, eu tava tão apavorada, porque o meu pai já tinha me mandado embora e não ia me aceitar de jeito nenhum. Meu namorado tava me traindo, brigando comigo e me mandou embora. Então eu corri pra minha mãe, que eu contei pra ela. E eu acabei desabafando com ela e com os meus irmãos, toda a situação que eu vivia, tudo que eu tava passando. E ali, a minha mãe começou a perceber que eu não ia sair daquela vida se eu continuasse com ele, ele não ia melhorar. E eu falava pra ela, vai sim, mãe, é o tempo, vai sim. Às vezes a gente precisa, sabe, tipo, tentando encontrar uma desculpa pra poder falar que ele iria melhorar. E minha mãe falou, não vai, minha filha. Se o começo tá assim, quando você tiver 20 anos, você vai tá morta. Porque ele vai te matar, porque não vai, ele não vai melhorar. Ele não vai amadurecer, ele vai pisar em você, ele vai te trair, ele vai te trocar, ele vai ter filho com outra família, mas ele não vai mudar com você. E aquilo, de certa forma, me fez muito bem. E eu fiquei na minha e eu fui morando na casa dela. Passou mais ou menos um mês, quem que bate lá na cidade da minha mãe, na porta da casa dele? Ela. Começou a pedir pra eu voltar com ele. Eu, durante esse mês, eu pensava em voltar, sabe? Minha mãe falava, não, você não vai voltar. Ela não deixava eu ir embora, ela não deixava eu ter acesso ao dinheiro pra poder não fugir. E ela via, tipo, meio que me prendendo. E eu falando pra ela, eu não quero isso, eu quero ir embora, eu quero ser feliz com ele, eu tô com saudade dele. E ela falou, você não tá, você não tá com saudade dele, você é só fogo, daqui a pouco passa, coloca a sua cabeça no lugar. E eu ficava com ódio da minha mãe. Aí, quando a raiva passava, a saudade passava, eu falava, nossa, mãe, desculpa, obrigada, você tinha razão. Aí, no outro dia, de novo, eu tava louca pra ver ele, queria ver, queria ir embora. E minha mãe me prendia de novo. Era uma luta, mas a minha mãe sempre conseguiu manter com que eu não fosse embora. Até ele vir atrás da gente, né? E quando ele veio, pra mim foi, tipo, ele me ama, ele veio me buscar. E nisso, ele começou a querer ficar comigo e tal. Só que a minha mãe interferiu, começou a entrar no meio e começou a não deixar que as coisas fluíssem da forma que ele queria. Que não era ele que mandava ali, que eu tinha mãe, que eu tinha família, que ele tava achando que ele era quem? Pra chegar na porta da casa dela, me pegar assim, como se eu fosse um brinquedinho, como se eu fosse um, pra depois me botar pra rua de novo. E ali, começou meio que um barraquinho. E foi onde ele se alterou. E ele começou a plantar um barraco na porta da casa da minha mãe, mal sabendo dos meus irmãos. Como eu já tinha desabafado tudo pros meus irmãos, meus irmãos sabiam do histórico agressivo dele, tava vendo que ele tava agressivo com a minha mãe, os meus irmãos começou a linchar ele. Começaram a empurrar e começaram a socar ele. E de repente começaram a dar uma surra nele. E eu desesperada, pensando, meu Deus, parem com isso. Por que você tá fazendo isso? E ao mesmo tempo, tipo, bate? Não, não bate. Mas ele merece. Mas não, eu não quero. Meus olhos não tão prontos pra ver. E virou uma loucura. E ele foi embora. E ele nunca mais veio atrás de mim. Hoje eu tenho outro relacionamento, graças a Deus. Hoje eu tô muito bem, eu tô muito feliz. E eu consigo ter uma noção e ter uma visão de que aquele relacionamento era doentio, era tóxico, era abusivo, era tudo de ruim. E que eu não conseguia enxergar. O que eu percebi, e o que eu quero dizer pra vocês, é que na maioria das vezes, isso acontece, porque depois eu percebi com algumas outras amigas que passaram pelo mesmo que eu, que elas também não conseguiam enxergar a profundidade do problema em que elas viviam. E elas conseguiam romantizar esses problemas. A pergunta que eu quero te fazer hoje é, se o seu relacionamento é um relacionamento que te machuca, você tá nele por quê? O que que te faz ficar presa num relacionamento desse? Porque você tem que observar se você não tá tendo dependência emocional, se você não tá sendo iludida, se você simplesmente tá dependendo financeiramente, se você tá aceitando ser agredida. Tem tantos porquês, mas de uma coisa eu digo pra vocês. Quando vocês colocam numa posição externa, vocês conseguem olhar a situação de fora e enxergar o que, dentro do relacionamento, o inconsciente não vê, mas fora, a sua consciência conta. Oi, my cats, tudo bem com vocês? Gente, essa história é muito comum, ela é muito verdadeira, e é o que mais acontece com a maioria das jovens. Por quê? Porque o primeiro amor é o primeiro namorado, realmente não sabe ainda ser firme, ser forte, ter uma opinião própria, ser decisa, falar, vai ser assim e ponto. E se o homem tentar mudar isso, você vai ter capacidade e força pra se posicionar, impor o que você quer, o que você deixa de querer. Por isso que é tão importante o apoio dos pais, né? Então tá aí mais um caso de uma menina que não ouviu o conselho do pai, que fugiu de casa pra morar com o namorado, e no final das contas, percebeu? que ele nunca valorizaria ela de verdade. Então tenha um cuidado, tenha uma consciência, entendeu? Gente, o primeiro namorado nem sempre vai ser o grande amor da sua vida, o homem que vai casar com você, vai ser pai dos seus filhos. E tudo bem, tá tudo bem, ok? É normal, só que a gente só tem que buscar ser feliz, sempre. Fechou? Então me manda sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, deixa nos comentários o que você achou dessa história. Um beijo e até o próximo vídeo.